quem tá tá patrão bicho não vou ficar parmando em galera acho que esse aqui vai ficar parmando se não tiver briga quer que a gente vai lá ajudar a dar dano no bolo veste acabar logo ou vão ficar pode ficar parmando o que nós dá dois nós dá dois de dano no boss por é um minuto a menos aqui dentro tem certeza tem certeza que nossa pt desce 5 minutos a 5 segundos a menos aqui dentro não tá na faz não tá certo tá certo é um que a pqrv qsl em qti do qth da qru é 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 e é é Ele vai lá pro outro pit ou ele vai dar uma volta em nós. Não. É, só fica nessa porta aí, não deixa ele passar por aí não. Derrubou? Ah, boa. Pelou? Ou não? Ui! Toma! Aham, os caras! Aonde? Vai, 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 vai. Ick, Ick, do onbi. É. Aonde, aonde? Vixe, praga, cuidado, cuidado que ele é forte. Corre pra nós. Corre pra nós, Denis. Doutela. Não dá, não dá, não dá. Ele tá grudando, Denis. Boa. Não tem, não tem vaga. Ah, é telou. Nós tamo aqui, ó. Nós tamo aqui, ó. Ah, isso é troca de farm. Eu tava botando. Eu tava botando. Olha o caco aqui. Toma, caco. Que porra. Uhum. Ah, aqui. A entrada daqui é doideira, ó. Fica aí, best. Fica aí. Fica aí. No, no, hein. Ah, tá. Tá passando, tá passando. Me induca esse cara, gente Aí, já acabou, já Já acabou Vou sair, vou sair